Salve, meu nome é Elmo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como transmitir ou espelhar a tela do seu celular no computador com áudio. Então vamos ao passo a passo que é bem simples. A primeira coisa que vamos precisar fazer é realizar alguns downloads. Eu vou deixar todos os links no comentário fixado. Então nesse primeiro site a gente vai realizar o download desse carinha aqui, que eu não sei pronunciar o nome. E a gente vai descer até achar essa opção aqui. E a gente tem como baixar para esses três sistemas operacionais. Mas o foco desse vídeo é como fazer no Windows. Qualquer coisa eu posso gravar um vídeo do Linux. MacOS não dá porque eu não tenho. Então a gente vem aqui em Windows, clica em Download. A gente salva na área de trabalho para ficar mais fácil. E agora a gente vem nesse segundo. Esse primeiro é para espelhar a tela do seu celular, sem áudio. E esse aqui é que vai fazer a transmissão do áudio para o seu computador, do celular para o computador. Se você apenas quiser transmitir a tela, você só precisa desse daqui. Mas se você quiser tela e áudio, você precisa desses dois. Então a gente vai descer e vem nessa opção. Aqui em Download a gente tem dois downloads. O primeiro e o segundo. O primeiro é o que a gente vai utilizar porque a gente já tem esse programa. E ele já tem todos os arquivos que é necessário para realizar a transmissão do vídeo e áudio. O segundo é para quem quer apenas transmitir o áudio do celular. Muita gente só quer enviar o áudio para que a pessoa escute e não quer enviar vídeo. Então para o nosso foco a gente vai instalar esse primeiro. Clica em cima e salva na área de trabalho também. Como é que ele faz o espelhamento de áudio? Ele usa o VLC. Então você precisa do VLC no seu computador. Basta clicar aqui em VLC e clica em baixar VLC. Caso não aconteça o download imediatamente, você pode clicar aqui para realizar o download. E salva a área de trabalho. Agora eu preciso voltar e falar que esse programa só funciona nos celulares que tem Android 10 para cima. Então se você tem um celular que tem Android 9, 8, 7 ou inferior, infelizmente esse passo a passo não vai funcionar. Para esses casos você pode utilizar um cabo P2 para P2. Qualquer coisa eu posso fazer um vídeo depois sobre isso, caso vocês queiram. Agora a gente pode fechar o nosso navegador. E a gente tem esses três carinhas aqui. A gente vai logo se livrar do VLC. Então a gente dá dois cliques nele e coloca sim. E a gente pode colocar próximo. Eu já tenho o VLC aqui, então eu vou colocar próximo. E ele vai pedir para instalar isso aqui. A gente deixa, clica em próximo. A gente desmarca essa opção executar, clica em concluir. Agora a gente pode apagar esses dois arquivos. E nesse aqui primeiro a gente vai clicar com o botão direito, extrair tudo. Coloca extrair. Pronto, ele criou essa pasta aqui. A gente vai abrir o explorador de arquivo clicando aqui. E agora a gente vem em disco local C. Abre. O que a gente vai fazer? Vai simplesmente pegar essa pasta e arrastar para cá, para dentro do disco C. Pronto, ele vai ficar aqui. Observe bem os nomes dos arquivos para você não confundir. Agora a gente vem nesse segundo, que é responsável pelo áudio. Botão direito. Extrair tudo. Extrair. O que a gente vai fazer? Vai abrir a pasta. E ele vai ter esses três arquivos. A gente vai copiar esses três arquivos para dentro dessa pasta que a gente copiou para o disco C. Abre a pasta. Dentro da pasta vai ter esse monte de arquivo. E a gente vai simplesmente pegar esse daqui e arrastar para cá. Pronto, ele copiou. Você pode fechar. Pode deletar esses três aqui. E agora a gente vem nesse SND CPI... Meu Deus. A gente vem nesse aqui. SND CPI.BAT. Botão direito. Mais configurações. Enviar para a área de trabalho. Criar um atalho. Para ficar mais fácil. Agora a gente vem nesse daqui. Que é o... Scriptio, se eu não me engano. Eu não sei pronunciar esses nomes. Extrair demais. A gente vem com o botão direito. A mesma coisa. Mais opções. Enviar para a área de trabalho. Criar um atalho. Prontinho. Dessa forma a gente não vai precisar ficar abrindo aquela pasta. Bom, no nosso celular a gente vai precisar habilitar a depuração USB. Alguns celulares podem ser um pouco diferentes. Mas é muito parecido algumas opções. Qualquer coisa, você pode pesquisar no YouTube. Como ativar a depuração USB no celular X. Aí você coloca o modelo do seu celular. Mas no Xiaomi, geralmente é assim. A gente puxa a barrinha de notificações. Vem aqui em configurações. E aqui a gente vem sobre o telefone. A gente clica várias vezes em cima de versão do MIUI. E está vendo que ele está dizendo que não é necessário. Você já é um desenvolvedor. Você clica até aparecer essa mensagem. Só clicar várias vezes. Eu estou utilizando o Android 11 aqui. Nesse celular. A gente volta. E agora aqui nessa pesquisa. A gente digita. Desenho. Dessa forma. Ele vai aparecer opções do desenvolvedor. A gente clica em cima. E agora a gente precisa ativar algumas opções. A gente ativa essa depuração USB. Ela é necessária. Para que a tela do computador consiga se conectar com o celular. Mais abaixo. Eu deixo essa opção instalável USB. Porque o computador precisa instalar alguma coisa no seu celular. Mas depois que você configurar. Você pode desmarcar essa instalável USB. Você pode deixar ela desmarcada depois. Que você configurar esse programinha. E essa depuração USB config de segurança. É para você conseguir controlar o seu celular com o mouse. No computador. Por exemplo. A sua tela vai ficar no computador. E você consegue mexer. Tanto no seu celular. Quanto pelo computador. No seu celular. Então eu sempre deixo essas três marcadas. Ah. Você precisa também conectar o cabo USB no seu celular. Então eu já vou conectar aqui. Para mostrar para vocês. E uma coisinha interessante. Você vai colocar. Nenhuma transferência de dados. Ou apenas carregar. A gente deixa o celular aqui no canto. E agora a gente pode voltar para a tela do computador. Aqui na tela do computador. A gente vai fazer o seguinte. A gente tem esses dois arquivos. Qual vai ser. A gente tem uma ordem para executar eles. Então esse daqui vem primeiro. Se você quiser. Você pode clicar com o botão direito. E. Cadê a opção de renomear? Meu Deus. Windows 11. Então vem aqui. Mais opções. Renomear. E você pode colocar. Por exemplo. Um na frente. E pode fazer esse aqui. Botão 2 na frente. Pode apertar F2. Tá gente. Para renomear. Pronto. Então esse aqui. Eu vou executar primeiro. Que ele é responsável. Por transmitir a tela. A gente dá dois cliques nele. O Windows 11. Ou o Windows 10. Ele vai dar esse aviso. Mas você não precisa se preocupar. Que esse programa. Eles são open source. Isso quer dizer que o código dele. É aberto. E qualquer pessoa. Consegue analisar esse código. Para ver se tem. Algum vírus. Ou algo do tipo. Então é muito difícil. De ter vírus. Outra coisa. Eu já uso faz tempo. E canais grandes. Recomendam esse programa. Mas se você. Não quiser instalar. Aí. É critério. Seu. É pessoal. Tá. Eu não estou obrigando ninguém a instalar. Então a gente vem aqui. Mais informações. E executar. Assim mesmo. Ele vai pedir. Para você autorizar no celular. Você marca sempre. E coloca. Ok. Pronto. Agora a gente volta de novo. No script. E dá dois cliques. Pronto. Ele já botou. A nossa tela aqui. Na hora de trabalho. E eu consigo movimentar. Ela por aqui. Você não pode fechar. Essa caixinha preta. Deixa ela. Clica aqui no menos. Para minimizar ela. E agora a gente vai transmitir. O áudio. Primeiro você. Executa a tela. Depois o áudio. Então a gente vem no áudio. Dois cliques. E ele vai dar o mesmo aviso. Daquele outro. A gente vem mais informações. Executar a si mesmo. Ele está pedindo para instalar. Um aplicativo do meu celular. A gente coloca. Instalar. Pronto. Ele acabou de instalar o aplicativo do meu celular. E está vendo que ele apareceu. Plain áudio. Significa que está conectando. Já está pegando o áudio do meu celular. A gente pode minimizar. Esse aqui também não pode fechar. E aqui em cima na barrinha. Você consegue ver. O nome desse programinha que está pegando o áudio. E aqui o próprio celular está dizendo. Que ele está captando todo o áudio do meu celular. Caso você queira desinstalar ele. Ele fica bem aqui. Ele cria um atalho. Então você consegue desinstalar ele por aqui. Mas eu dei uma olhada nas permissões. E ele só funciona quando está aberto. E a única coisa que ele capta. É o seu microfone. Para poder pegar o áudio. Essa opção aqui é o meu microfone. E esse daqui é o áudio da minha área de trabalho. Então esse áudio vai ser pego por esse aplicativo aqui. Pela tela do meu celular. Então se estiver funcionando. Esse áudio aqui é para subir. Vocês já podem ver que eu tomei um AD. E o áudio está funcionando. Hoje eu vou estar ensinando a como alterar o número de celular dentro do aplicativo PicPay. Agora uma coisa interessante. O áudio tanto sai no meu celular. Quanto no meu computador. Mas se eu não quiser que o áudio saia no meu celular. O volume está zerado. Mas se eu quiser que o áudio saia no celular. E no computador baixa subir o volume do celular. Que agora eu tenho o áudio nos dois lugares. Você vai realizar esse procedimento de uma forma simples e prática. Então vamos ao que... Se você deitar a tela do seu celular. USB desconectou. Meu Deus. Mas se você deitar a tela do seu celular. Você consegue transmitir uma gameplay. Ou até mesmo gravar seus jogos. Ou fazer o que você bem entender. Bom pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Qualquer dúvida. Vocês sintam-se à vontade para comentar abaixo desse vídeo. E não esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sino. E nos vemos no próximo vídeo.